Vou fazer a apresentação em português e depois começaremos a conversa em inglês e no final, são cerca de 50 minutos de conversa, se quiserem colocar questões adicionais aos escritores ou fazer algum comentário, façam-me sinal, quando chegar por volta dos 50 minutos eu vou dizer que está a terminar e depois vou solicitar as vossas perguntas. Apresentando os autores, provavelmente vocês já os conhecem, Leila Slimani, fez há poucos dias 40 anos, nasceu em Rabá, em Marrocos, mas considera-se 100% marroquina e 100% francesa. O Juan Gabriel Vázquez, que também daqui a pouco perceberemos que viveu alguns anos em Paris, é considerado unanimemente um dos mais importantes romancistas latino-americanos da atualidade, é colombiano, também, para além de um excelente escritor, é e foi jornalista e tradutor.